Super Lançamento de Embalada Julio Bombaí, meu amigão, gravando o Circuito Musical Começa! Música Música Recompensando a importância do Dival Concei o braço do patate Não se inventa de guarda Tambores ao alto Bacações a rupar Aí vem a de balada De balando sem parar Tambores ao alto Bacações a rupar Aí vem a de balada De balando sem parar Balada Leva eu De balada Leva eu e meu amor De balada Leva eu De balada Leva eu e meu amor De balada tanto é De balada é do bambu De balada é do seu amor Uhul Uhul De balada é balé Uhul De balada é balé Ladeiro de valeiro Pelo canto no cais Pra frente do rosteiro, amor Uhul De balada é balé Uhul De balada é balé De balada, leva eu De balada, leva eu o meu amor De balada, leva eu De balada, leva eu o meu amor 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 Oh, de balada é balé Oh, de balada é balé A rapaziada vai cantar um só refrão Quando vem a de balada, embala nos corações Reconquistando a importância do timbal Com seu fraco pro mamar, não se tem nada igual Tantoriza o alto, marcações a rupar Aí vem a de balada, embala nos separar Tantoriza o alto, marcações a rupar Aí vem a de balada, embala nos separar De balada, embala nos separar De balada, embala nos separar Leva eu com meu amor De balada, embala nos separar Leva eu com meu amor Leva eu com meu amor Engenharia 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 O que me pediu, é chico Verece o primeiro para o Para, para Egito é Para, para Egito é Egito é Para, para Egito é Para, para Egito é Um O Legenda por Sônia Ruberti 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 Oh, Mestre Legenda por Sônia Ruberti 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 Canta reggae todo dia Oh, 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 oh Pelas ruas da Bahia A maior estrela do musical em nome É o mesmo Oh, 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 oh Canta reggae todo dia Oh, 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 oh Pelas ruas da Bahia E são meninos e meninas e famos, mulheres e tatu Balançam no ensino, saque no tambor Na palma da mão, é festa e valença na vida É só cidade de cantos e testes a vida Aparece coberta com o pão Canta reggae todo dia Canta reggae todo dia Oh, 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 oh Pelas ruas da Bahia E são meninos e meninas e famos, mulheres e tatu Que balançam no ensino, batem no tambor Com a palma da mão, é festa e valença na vida Nessa cidade de cantos e testes a vida Aparece coberta com o pão Canta reggae todo dia Canta reggae todo dia Diz, diz que é brincadeira Diz, diz que é brincadeira Diz, diz que é brincadeira Diz, faz tua empreenda Canta reggae todo dia Diz, diz que é brincadeira 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 O fim da sua empresa O silvaquim é para o rito todo Essa giga é tão sensível Oh, 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 oh Canta a rádio todo dia Oh, 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 oh Pela sua safaíra Ai, ai Jeff e a ração Terrimido ao vivo Próximo dia 20 de março Samba e Pagode apresenta Banda Montagem de Natal Uma super promoção Samba e Pagode A casa do polvão de Mossoró Valendo Banda Montagem de Natal E nesse tom variar Fazer baixo ou valer Se beber e continuar Sua forma fluir e pensar Já, já, já que vou mandar ver Já que vou mandar Já, já, já que vou mandar levar Já que vou mandar Já, já, já que vou mandar ver Já que vou mandar Já, já, já que vou mandar levar Por idealismo ideal Sem tempo para ler Sem tempo para ler Como compromisso Só direi Sem tempo para ler Sem tempo para ler Vou Já, já, já que vou mandar ver Já, já, já que vou mandar levar Já, já, já que vou mandar levar Já, já, já que vou mandar ver Já, já, já que vou mandar levar Onde está o lado que é o lado e o seu O tanto nosso te vai avisar E nesse tom variar Fazer baixo ou valer Se beber e continuar Eu, já que vou mandar levar Já que vou mandar ver Já, já que vou mandar ver Já, já que vou mandar ver Com compromisso Com compromisso Só direi Sem tempo para ler Sem tempo para ler Sem tempo para ler Com compromisso Só direi Sem tempo para ler Música Música O negro já sofreu tudo o que tinha que sofrer, preso e acorrentado, desgravidado até morrer. E mesmo depois de 100 anos de libertação, o negro ainda sofre, o preconceito e a discriminação. O negro ainda sofre, o preconceito e a discriminação. Ou uma raça sofrida, uma raça sofrida, cantando pra se libertar. Uma raça sofrida, pobre e mais unida, cantando pra se libertar. A comunidade negra, reclama a união das raças, a conscientização do povo, para essa pasta. Vamos deixar de hipocrisia, unidos como sua alegria, o povo do mundo inteiro, como na Bahia. O povo do mundo inteiro, como na Bahia. 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 E eu quero África do Sul, Mandando um apartado. E eu quero África do Sul, E eu quero África do Sul, E eu quero África do Sul, Mandando um apartheid E eu quero África do Sul Mandando um apartheid Mandando um apartheid Aê, aê Aê, aê Ae, ae, ae Ae, 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 ae O Jouba Ae, ae Café de Poujouba Eu te quero, por que eu me senti meu, com a minha voz e paixão Com tudo o Brasil, seu amor está batendo no meu coração Eu te desejo, em todos os meus sonhos eu vejo você Vem pra mim, meu nequinho, sem o teu carinho eu não posso viver Vem, meu amor, vem me dar um beijo Tão gostoso para amar os meus desejos Vem, meu amor, vem me dar um beijo Tão gostoso para amar os meus desejos Eu aborrei a minha vida com um laço de emoção Pra não sofrer uma triste solidão Eu aborrei a minha vida com um laço de emoção Pra não sofrer uma triste solidão Dee, de uma chance para eu cobrar o seu amor Dee, de uma chance para eu cobrar o seu amor Eu te quero, vim sentir meu pai, minha doce e paixão Com tudo pra você ser bom, eu estava dentro do meu coração Eu te desejo a vida, em todos os meus sonhos eu vejo você Vem pra mim, meu noiquinho, sem teu carinho eu não posso viver Vem, meu amor, vem me dar um beijo Sou gostoso para acabar os meus desejos Vem, meu amor, vem me dar um beijo Sou gostoso para acabar os meus desejos Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Pra não sofrer uma triste solidão Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Pra não sofrer uma triste solidão Lê, 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 l Se deu uma chance para eu jogar o seu amor Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Você não sofreu com uma triste solidão Se deu uma chance para eu jogar o seu amor Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Se deu uma chance para eu jogar o seu amor Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Eu amarei a minha vida com um laço de emoção Tchimbala, Titbala Atchimbala G CLURDRÀLÁ Hatta-la Harold mineía Pretendo isso até gordistas Termina de Fibual e Atchimbala 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 Tchimbala 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 Atchimbala Pra tudo chifote Parque, tudo, tutelo, tutelo Faciado, L Christian Funcione, os orixás É muita adaptação É muita adaptação É muita adaptação Não me tem braço Música 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 Eu quero encontrar você, minha linda menina, pois você me alucina. Música 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 A presença aí do nosso amigo, Cachecha. O nosso abraço aí, Cachecha, pela presença. Música 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 E eu lhe digo que o amor é infinito É como a cura da solidão E ele, e ele é o que vai E ele, e ele é o que vai E ele é a poção No silêncio da noite abro a janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Lua é testemunhante que realiza um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação Que a saudade só vem de quem se gosta A entretação Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação E o bom da vida é viver com amor no coração É bonito e eu lhe digo que o amor é infinito É como a cura da solidão E ele, e ele é o que vai E ele é o que vai E ele, e ele é o que vai E ele, e ele é o que vai E ele, e ele, e ele é o que vai Terribles, a maior expressão musical do grande do norte Moçada dos veitadores É, é na cinsela do bar o dedo Que puxa o sentimento Deus me firme a escutar A lua clareia o céu O sol aquece o ar E quem vive de sonhos O vento solta o mar É, é na na É, é na na É, na na É, na na É, na na É, na na A mãe da chuva A mãe preta do meu pensamento Conjando em esperança da força E é do meu cantar E levando em direção ao vento A luz e gelas, beleza e riqueza Do ouro mundo quanto à É por amor, é por amor E eu vou pra lá É por amor, é por amor É por amor, é por amor E eu vou pra lá É por amor, é por amor É na sigela do corredor Que puxa o sentimento, Deus vive a escutar Na lua clarei o céu, o sol aquece o ar Quem vive de sonhos, o vento sobra o mar É na não, é na não É na não, é na não A mãe da chuva, a mãe pegada do meu pensamento Conjando a esperança da força, que é a do meu cantar Me levando em direção ao tempo Conjando a beleza e riqueza do ouro É por amor, é por amor 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 Que eu vou pra lá É por amor, é por amor É por amor, é por amor Sua beleza, seu visual É pela cultura, não tem igual E toda praça se envolve em seu cantor de pura riqueza É por amor, é por amor, é por amor Vou com muita fé Vou com muita fé e assim vou fazendo o meu carnaval O William Pai e seu papel Tanto brilha, a ferida se separa É por amor, é por amor, é por amor É por amor, é por amor É por amor, é por amor Tanto brilha, a ferida se separa E toda praça se envolve em seu cantor de pura riqueza E o William Pai levando a energia no meio do povo E a alegria e cheira quando canta a sua canção É por amor, é por amor É por amor É por amor Ah, ah, yeh Ah, yeh Ah, yeh Eu sou eu leh Ah, yeh Ah, yeh Ah, yeh Eu sou eu leh Yeah! Yeah! Uh! Descubriva a partir das 13 horas Terríveis aqui na quadra com vocês Amor, até tentei te esquecer Violentando o meu ser Fiz de mim só ilusão Vaguei por entre noites me perdi Feito rosa sem raiz Desencantada pela dor A toa que eu tentei te esquecer Violentando o meu ser Fiz de mim só ilusão Vaguei por entre noites me perdi Feito rosa sem raiz Desencantada pela dor Preciso tanto de você Que já nem sei o que fazer Com esta paixão que bate forte em mim Descubriva o orgulho e vem me amar Que a noite enfim já vai chegar E sem você amor não dá Já não Já não dá mais pra viver sem seu amor Saudade a me sufocar Agora sei o quanto dói a solidão E a falta que você me faz Já não Já não dá mais pra viver sem seu amor Saudade a me sufocar Agora sei o quanto dói a solidão E a falta que você me faz Mentira Preciso tanto de você Que já nem sei o que fazer Com esta paixão que bate forte em mim Descubriva o orgulho e vem me amar Que a noite enfim já vai chegar Que sem você amor não dá Já não Já não dá mais pra viver sem seu amor Saudade a me sufocar Agora sei o quanto dói a solidão E a falta que você me faz Já não Beleza! 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 Viva! 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 No dia a ver do coração Tudo lindo Viva e vindo Rodas de paixão No dia a ver do coração Tudo lindo Viva e vindo Rodas de paixão Respirar bem fundo o amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Ficulando no meu céu Respirar bem fundo o amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Ficulando no meu céu Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Eu sou seu sol Eu sou só O seu Eu sou todo o seu Eu sou o seu Sol Eu sou só seu E eu sou todo o seu No dia dele o coração Tudo indo Vindo e vindo Rodas de paixão No dia dele o coração Tudo indo Vindo e vindo Rodas de paixão Respirar bem fundo amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Tudo ando no meu céu Respirar bem fundo amor Mergulhar no mar de mel Uma pétala de flor Tudo ando no meu céu Diga que sou o seu menino Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Diga que sou o seu cantor Diga que sou o seu amor Diga que sou o seu destino Diga que sou o seu cantor Eu sou o seu sol Eu sou o seu sol Eu sou o sol seu Eu sou todo o seu Eu sou o seu sol Eu sou o sol seu Eu sou todo o seu A CIDADE NO BRASIL